Como que se trata dor no quadril? A principal pergunta que é feita dentro do meu consultório é como vai ser feito o tratamento da minha dor. Sim, e esse tratamento vai ser feito através de vários mecanismos. Um deles é a infiltração. Você sabe o que é a infiltração de quadril? E você sabe quando ela é indicada e quais são os tipos de infiltração de quadril? Fica nesse vídeo aqui que eu vou te explicar no final qual é a indicação para cada problema. Meu nome é Murilo Almeida, sou ortopedista, cirurgião de quadril e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. Antes de tudo a gente precisa começar dizendo o que é infiltração. Infiltração nada mais é do que pegar uma medicação e jogar no ponto específico onde ela deve atuar. É como se fosse uma injeção. Infiltração na verdade é uma injeção, só que é uma injeção que a gente controla o local onde ela chega. Então se você tem um problema específico num tendão ou dentro da articulação, a gente consegue através de exames de imagem como o ultrassom, direcionar a ponta da agulha e jogar a medicação exatamente no ponto onde ela deve atuar. E existem vários tipos de infiltração, mas as duas principais que nós vamos falar hoje são as infiltrações articulares, que são as que vão dentro da articulação, e elas são infiltrações utilizadas para tratar dores na articulação, como artrose, como uma sinovite. E temos também a infiltração extraarticular, que é fora da articulação. E essa a gente usa para poder tratar bursites, tendinites, e as duas são muito utilizadas dentro do contexto de dores no quadril. Começando com a infiltração articular, normalmente ela é feita dentro do centro cirúrgico ou dentro de um ambulatório específico, e por ser na articulação, ela precisa de um cuidado muito especial, ela precisa ser estéreo, completamente estéreo. Por que? Uma infiltração na articulação que é feita sem os critérios de esterilidade, sem um preparo adequado, pode levar uma bactéria para dentro da articulação, e isso pode ser uma tragédia no futuro. Porém, quando são tomados todos os cuidados relacionados à parte de esterilização, de materiais e de campos cirúrgicos, essa infiltração é uma infiltração que traz muito benefício para o paciente. Ela tem algumas características. Normalmente, ela precisa ser guiada por algum exame de imagem, que pode ser o ultrassom ou pode ser também a escopia, que é um raio-x especial que a gente usa dentro do centro cirúrgico, que ele dá a imagem na hora. A gente aperta um botão e faz um raio-x e já aparece numa tela. E a gente consegue saber exatamente onde está a ponta da agulha. E por que isso é importante? Porque a articulação do quadril é muito funda e ela tem uma capa que envolve a junta. E se eu não vejo exatamente onde a agulha está chegando, existe uma chance muito grande de eu jogar a medicação e a medicação ficar do lado de fora dessa capa que envolve a articulação. E se a medicação ficar do lado de fora, ela não vai exercer efeito nenhum dentro da articulação. E as principais medicações que vão ser utilizadas nesse tipo de infiltração são ácido hialurônico, que é uma substância que o nosso corpo produz, mas que em caso de desgaste da articulação ele pode estar reduzido. Então a gente pode introduzir um volume maior de ácido hialurônico. E a gente também pode fazer infiltração com corticoides, que os corticoides vão ajudar a diminuir a inflamação articular e com isso aliviar a dor. Em alguns casos, se a gente tem uma suspeita de que tem uma doença dentro da articulação, a gente também pode usar anestésico. Porque se a gente joga o anestésico e esse anestésico acaba com a dor do paciente, a gente entende que o problema está naquele ponto. E a gente tem muito mais tranquilidade em fazer um tratamento específico. O segundo tipo de infiltração é o que a gente chama de infiltração em partes moles, que é a infiltração em volta de tendões, músculos, bursas, que é para tratamento de tendinites, bursites. Normalmente essas doenças são causadas por sobrecarga. O que é a sobrecarga? Sobrecarga é você fazer mais esforço do que sua musculatura é capaz de suportar, que o seu tendão é capaz de suportar. E com isso ele gera uma reação inflamatória. Ele fica inflamado e fica dolorido. E se você tem dor, você tem uma limitação de movimento, você tem restrição das atividades que você faz no dia a dia. Normalmente o tratamento desses problemas é aumentar a força da musculatura. Porque quando você aumenta a força da sua musculatura, você para de sobrecarregar esse músculo. E com isso a sua dor vai embora. Só que pode ser que você tenha tanta dor no seu tendão, na sua bursa, que você não consiga fazer esse fortalecimento de maneira adequada. E é nessa hora que a infiltração vai te ajudar bastante. Porque a partir do momento que a gente joga uma medicação analgésica, uma medicação anti-inflamatória, que pode ser a base de corticoide ou não, em volta do seu tendão ou próximo do seu tendão, você diminui muito a sua dor. E diminuindo a dor, você consegue fazer um fortalecimento muito mais eficaz, tendo um resultado muito melhor. É importantíssimo que você faça essa infiltração também guiada por um exame. Nesse caso é imprescindível que seja um ultrassom. Por quê? A escopia, que é o intensificador de imagem, aquele que eu disse que é feito dentro do centro cirúrgico, ele não mostra músculos, ligamentos e tendões. Mas o ultrassom mostra. E com isso, você evita de jogar a medicação em local onde você não deveria. Principalmente, você evita de lesionar estruturas nobres, como os tendões e nervos, porque a partir do momento que você entra com uma agulha lá dentro e não sabe aonde você está jogando a medicação, você está assumindo o risco de cometer um erro. Com o ultrassom, esse risco é minimizado e as chances de você ter um resultado muito melhor são maiores. Você entendeu a diferença entre as duas infiltrações? Infiltração articular, que serve para tratar artrose, que ajuda a diminuir dor, e infiltração em tendões e músculos, que ajuda a diminuir dor da tendinite e dor da bursite. É importantíssimo que você entenda uma coisa também. Nenhuma das duas terapias é curativa. Agora eu vou falar com uma linguagem mais simples. Nenhuma das duas cura os problemas que elas estão propondo se tratar. Uma infiltração na articulação não cura artrose, somente melhora a sua qualidade de vida. E a infiltração no tendão não cura tendinite, mas ela diminui a dor para que você consiga fazer o seu tratamento de maneira mais adequada. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui, se inscreva no canal, me siga também no Instagram. No Instagram eu falo diariamente sobre cirurgia do quadril e como que é o dia a dia de um cirurgião de quadril. E até o próximo vídeo.